Escureceu, a lâmpada acende. Como? Se ninguém apertou o botãozinho ali, se não tem o interruptor pra pessoa ligar e a lâmpada acender. A gente chama esse relé de fotocélula, galera. Muito bacana. As pessoas têm em casa, precisa ter ideia, muitos postes, milhares e vezes milhares de postes pelo Brasil e pelo mundo, ainda tem esses relés, são esses relés aqui, ó, de fotocélula, que faz a lâmpada acender. Só que tem novidade no mercado, pessoal, que serve pra você instalar na sua casa, na sua residência, no seu comércio, na sua loja, na sua empresa. Fica comigo no vídeo, que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Então, galera, olha só. O vídeo é bacana, é curto e bem objetivo. Valeu, galera? É uma linguagem popular pra todo mundo entender, falou? Escureceu, a lâmpada acende. Ela tem que ter um relé desse. Você bota um relé desse ligado nela, quando escurece, ou você tampa aqui, ó, ela escurece e a lâmpada vai acender. A lâmpada da sua garagem, ou da sua casa, ou na porta da sua casa, escureceu, a lâmpada acende. Isso sinaliza que tem alguém na sua casa. Isso é muito importante você ter um relé desse ligado em alguma lâmpada na sua casa, ou na sala, ou na própria garagem. Beleza, pessoal? Muito importante você ter um relé de fotocélula, tá? Muita gente usa. Muitos postes espalhados por todas as cidades do Brasil têm um relézinho desse de fotocélula. Beleza? Bom, a novidade do mercado é o seguinte. Existe hoje um fotocélula que, na verdade, chama-se temporizador. Enquanto isso aqui pode ligar uma lâmpada e acender, apenas uma lâmpada, ou algumas duas ou três lâmpadas, não sei, da capacidade da lâmpada e da capacidade do relé, né? Alguns mais fortes, outros mais fracos. Isso aqui, galera, é um relé, é um temporizador que você pode ligar quase as lâmpadas da sua casa inteira. E detalhe, esses botãozinho aqui que controla, você tem até nove programações. Você pode ligar e desligar a lâmpada até nove vezes por dia, em todos os dias da semana. Fica programado nesse temporizador aqui, ó. Aqui aparece ele ligado e aqui você vai e coloca a hora. Por exemplo, você quer segunda-feira, que acende tal lâmpada, tal lâmpada, tal lâmpada, em horário determinado. Você vai programar aqui os horários que você quer que ela acende e que ela apaga. Então não precisa escurecer pra poder a lâmpada acender. É muito bacana isso aqui, pessoal. Isso chama-se temporizador. Você vai ligar numa tomada de energia da sua casa, entendeu? E aqui você vai ligar a tomada das lâmpadas ou das máquinas, o que você quer que liga no horário que você vai programar aqui. Galera, olha que interessante, que coisa bacana. Como é que a gente tá crescendo, né? O homem tá crescendo em todos os aspectos. Fazendo coisas legais, bacanas, pra poder ajudar você no dia a dia da sua casa, da sua loja, da sua empresa. Então existe o fotocélula, que você liga uma lâmpada. E existe agora o temporizador, que você pode ligar muitas coisas nele e fazer uma programação pra ele funcionar. É muito show, pessoal. Muito show. Então, isso aqui tem sua importância, esse relé. Que você pode ligar lá, escureceu, ele vai acender e vai apagar quando clarear o dia. Isso aqui não. Isso aqui você vai programar a hora que você quer que acende e a hora que você quer que apaga. Olha que interessante, pessoal. Então, isso aqui é novidade, tá? Já tem muita gente comprando, tem muita gente que conhece, mas tem milhares de pessoas que ainda não sabem disso aqui. Isso é um temporizador, que é a mesma coisa que um fotocélula, só que tem uma programação. Beleza, pessoal? Fica a dica. É um vídeo curto, mas muito objetivo, de muita serventia, pra agregar valor na sua vida. Trazer conhecimento pra galera. Valeu? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Obrigado aí por fazer o canal crescer. Deus abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!